Fala galera, tudo bem? Nesse vídeo eu vou fazer a instalação aqui de uma conta minha, pessoal tá ok? Dos robôs de gestão Decidi fazer isso, tá bom? Criei uma conta ProCent, tá? Não é uma conta standard não De mais ou menos, tá com uns mil e duzentos dólares, mil e pouquinho Vou fazer como se fosse uma conta aí de cem mil tá bom? Pra quem faz o gerenciamento vai entender o que eu tô falando, né? Então, pra quem não conhece o robô de gestão vou mostrar aqui pra vocês os históricos dele, tá? É um robô de gestão pra mesas proprietárias e também pra conta pessoal quem gosta de operar com stop algo definido, tudo certinho é uma ótima escolha, né? E eu vou mostrar aqui pra vocês, mas vai servir tanto pra mesas proprietárias, quanto pra sua conta pessoal também, tá? Vou pegar os históricos aqui pra vocês verem. São esses seis robôs que eu vou instalar tá ok, ó Esse aqui é o é o setup Gabriel, né? Tá bom? Lembrando, pessoal, a gente tem entrada, saída e stop então pode fechar meses negativo normal Quem opera em mesa proprietária tem que tá ciente disso Então, esse é um configuração, ó Essa aqui é outra Essa aqui é outra Tá vendo? Aqui desde 2020, ó Ó, tá vendo? Olha esse aqui Tá vendo? Esse é o Blue7, é o Noair, tá vendo? Aqui, ó Uma vez fechando negativo no ano Aqui, três vezes três meses no ano Aqui, um mês Tá vendo? Então, eu vou colocar todos, tá? E seguir o gerenciamento à risca Beleza? Então, é isso que eu vou fazer aqui com vocês na íntegra Vou abrir minha VPS aqui Tá legal? Vou mostrar pra vocês aqui Essa conta, tá vendo? 124 mil Vai dar mais ou menos É 25 O gerenciamento vezes 5, tá? É o gerenciamento vezes 5 Vou explicar o que que é Vou inserir o primeiro robozinho aqui, tá? Vamos lá Aqui, entradas Abrir Eu vou mostrar pra vocês aqui na íntegra, pessoal Realmente Eu decidi fazer isso aqui Achei uma ideia Falar, vamos deixar rodando Ó, boot gestão Tá vendo? Boot gestão XAUSD Vou começar aqui pelo Gabriel Esse gerenciamento Tá pra uma conta de 25 mil dólares, né? Como a minha conta tem 124 mil e 800 Então, tem 5 vezes mais capital Então, o lote tem que ser 5 vezes mais Se não Como a gente opera por porcentagem Tá vendo? Eu arrisco 0,65 pra ganhar 0,45 Nesse operacional A gente opera o ouro e o SDJPY Isso faz com que eu tenha que Por eu operar por porcentagem Eu vou precisar fazer o que? Colocar o meu gerenciamento de acordo com o capital Então, é sempre assim Aqui tá pra uma conta de 25 mil dólares Como eu tenho em média 125 mil dólares Então, sempre será 5 vezes 5 vezes a mais 5 vezes essa quantidade de lote Beleza? Vamos lá, então Vou ter que puxar aqui de novo Aqui pra cá Vou fazer as fontes 0,17 vezes 5 Deu 0,85 Então, aqui 0,85 Fechou? É isso aí, então É só dar o play e já inserir o robô no gráfico Vamos por segundo agora Vamos por segundo aqui Vou por todos pra rodar Todos, todos, todos Os 6, tá bom? Moisés, tá? Mesma coisa 0,12 vezes 5 Então, 0, Estou fazendo aqui na outra tela, tá? 0,12 vezes 5 Vai dar 0,6 Tá? Então, deu 0,60 aqui de lote Tá bom? Se você opera por exemplo lá na minha corretora não é XAUSD É o GOLD Também, é só alterar aqui Só clicar aqui E, por exemplo Imagina que você vai adicionar aqui GOLD GOLD.F Pronto É isso aqui que você vai fazer Beleza? E aí eu já tenho o setup já também pra quem opera com GOLD Então, 0,60 Inserindo o segundo aí Poxa Ah, aqui ele puxou Pessoal Dados da minha outra configuração Que é do meu outro robô Tá vendo? Inclusive que hoje eu operei Eu desliguei eles pra colocar isso aqui Então, vou ter que alterar o número mágico pra eu poder zerar Senão, esse aqui é relatório de outro trade Olha aqui pra vocês verem Vamos pôr aqui um 30, 40 Só pra gente ver Tem que zerar Pronto, zerou Começamos do 0 Então, esse é um outro robô meu que eu tinha E eu acabei substituindo ele aqui Na verdade Essa conta eu já opero Com ela Eu já utilizo Eu não criei uma conta só pra fazer isso Não Eu removi uma conta Uns robôs que eu tava operando Eu falei Vou adicionar o de gestão Porque é uma conta que eu já lucrei pra caramba Aqui já tem lucro já bem acumulado Então, acaba que eu Eu vou fazer Decidi fazer isso, tá? Aqui eu já ganhei dinheiro pra caramba Graças a Deus Aqui tá Tá bem tranquilo Vamos lá Vou adicionar O terceiro robôzinho Um, dois, três Pronto Nazaré 0.15 Né? E aqui Eu vou fazer 0.15 Vezes 5 Também Aqui vai dar 0.75 Né? 0.75 Pronto Não precisa ter mais nada Beleza? E vou dar Eu vou mudar também Vai que tem mais aqui Que tem esse mesmo número Eu vou colocar um zerinho aqui na frente E vou lá salvar Pra não ter erro Né? Esse é o Nazaré Vou salvar todos aqui E depois eu já Eu gosto de fazer isso Porque Esse aqui é o Moisés Tem tudo nomes bíblicos, tá? Os do robô de gestão Substituir Esse nome já existente Ok Porque Eu tô alterando os lotes Eu gosto de deixar salvo Caso eu precise instalar de novo Pode acontecer De eu ter que atualizar o robô Então faz com que Eu tenho aqui Eu não preciso Depois ficar lembrando Tá tudo salvo aqui É só jogar no gráfico Coisa rápida Então vamos lá Instalei aqui o Nazaré Né? Agora o Noé Falta o Noé Salomão e Samael Então 0.18 0,18 vezes 5 0.9 Pronto Show Fechou Ok Aqui Também Tá 0 a 0 Vou salvar aqui Porque o lote foi atualizado É o Noé, né? Vamos lá Ah pessoal Deu uma travadinha aqui Normal Eu tô cheio de robô Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 5 contas O robô tem Está lá Setup diferente Tem uma galera Essa PPS já tá pesando já Vou ter que trocá-la logo Vou ter que fazer um upgrade dela É muito robô Meu Deus do céu Juntar a quantidade de robô que eu tenho E é gostoso, galera Putz, você vê tudo lucrando aí pra ti Meu Vai por mim É muito bom, tá? Muito bom Depois que tem gerenciamento E opera certinho Faz uma graninha todo dia Hoje mesmo Mostrei lá no Acho que na BlueSafe Em 1.200 dólares Mostrei tudo lá Ó 0.12 0.12 Vezes 5 Eu dei o 0.60 Aqui também, tá? 0.60 Show de bola Ó Eu não vou alterar Depois eu salvo Senão vai travar aqui o vídeo Aí vai que eu perco O conteúdo que eu tô criando, né? Depois eu altero isso aqui Não tem problema não Depois eu salvo, na verdade Tá vendo? Quando eu começo a instalar Mais do que 4 robôs No mesmo MetaTrader Eu já sinto Que ele começa a dar uma pesadinha Mas é isso aí Não tem problema nenhum, não Aqui Vamos ver O Salomão Quantos lotes ele opera Deixa ele carregar aqui Ó 0.13 0.13 Vezes 5 0.65 Bom 0.65 Show de bola Galera Está instalado Todas as configurações Você viu como que é simples? Facinho 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 Né? É o robôzinho de gestão Aqui eu posso apagar tudo O ocultar Ele vai ficar apenas 2 Porque a gente opera O SDJPY E o ouro Mas eu vou colocar Só no ouro Porque automaticamente Ele reconhece Que tem 2 ativos Aqui pra operar Automaticamente Ele já reconhece Que tem 2 ativos Não fazemos preço médio Não fazemos martingueio Tá bom? E não fazemos red A gente só faz As operações padrão Mesmo Do próprio setup Que é Nada mais Nada menos Do que uma versão Da Blue 7 Esse robô Tá bom? Só que Sem preço médio Sem martingueio Tudo dentro das regras Das corretoras E eu criei isso aqui Na minha própria Na minha própria conta Eu opero em mesa Já pessoal Já desde 2019 Eu opero pra um fundo E desde 2019 Eu já entendo Bastante coisa sobre Né? Entendo tudo? Não, né? Vocês estão sempre inovando Mas já faz bastante tempo Que eu já tô em uma mesa Em um fundo Né? Que eu gerencio A partir do risco Eu que tomo Beleza? Então é isso aí Ó Espero que vocês tenham Entendido Coloquei aqui Vou atualizando lá Nos meus stores Inclusive se você não Segue o canal Segue aqui Né? Clica no Na setinha aí De like Eu não vivo disso Mas ele entrega Pra mais pessoas Né? Então você vai estar Me ajudando aí E eu tô sempre Criando conteúdos Aqui de relevância Se você tem dica De conteúdo Que você quer saber E entender Deixa aqui no comentário Também Que eu tô lendo ali Pessoal Tudo que o pessoal manda Eu leio Tá? Não sou muito ativo Aqui no YouTube Né? Posto bem raramente Não vivo de YouTube Pessoal Vivo realmente Das minhas vendas Das minhas Das minhas rendas Do mercado financeiro E consequentemente Também das minhas Das vendas Dos produtos Da TQM7 Porém A minha renda principal Sempre foi mercado financeiro Vocês podem olhar Meus resultados aí Que eu posto Destaques Stories Conteúdo diário Que eu graças a Deus Não tenho muito luxo Eu vivo muito bem Beleza? É isso aí então Sucesso pra você Qualquer dúvida Eu estou à disposição E até mais Pessoal Tchau Tchau